Em primeiro lugar, gostava de dizer que é bem patente a dinâmica que a Feira da Caça de Mértola tem vindo a ter nestes últimos anos. Eu penso que esta edição é talvez a mais forte ainda e, sobretudo, o que está aqui associado a toda esta dinâmica. É uma aposta a ganha, imegavelmente afirmada e, naturalmente, que promover os recursos sinergéticos é fundamental para o nosso mundo rural. É uma região com excelentes condições ecológicas para as espécies que normalmente são usadas na caça, para a sua regulação, para a sua preservação, para aquilo que é hoje ainda a caça que temos. E se não tem sido Mértola aqui nos sistemas, em alguns sistemas, sobretudo, caça mais pequena, o que nós chamamos de coelho, a própria lebre neste momento, a própria perdiz, pelas condições ecológicas, se não fosse Mértola, provavelmente nós já estávamos pior do que o que estamos e esperamos que daqui seja sempre a crescer. Há sempre uma curva descendente e agora uma curva ascendente. Hoje vir aqui a Mértola é demonstrar, por parte do Governo, um sinal daquilo que é o trabalho positivo que é feito neste setor tão relevante para o país. Porque a caça, temos que dar essa dimensão, sobretudo essa mensagem, que é um setor estruturante para o país. Porque o caçador, quem, ao fim e ao cabo, dinamiza toda a fauna, toda a biodiversidade, é também o agricultor, é o caçador, é o produtor flustal. E, portanto, vir aqui hoje dar esse cunho e participar neste evento é também demonstrar que toda a economia que é gerada através deste setor é relevante para o país.